Olá! O Espaço do Conhecimento, o FMG, seleciona produções audiovisuais para serem exibidas na fachada digital e no planetário durante os próximos meses. Maiores de 18 anos podem enviar propostas preenchendo o formulário online no site do museu. E começa amanhã, dia 1º, um minicurso sobre a presença da mitologia grega no cinema brasileiro. O evento, realizado na Faculdade de Letras da UFMG, será ministrado pelo professor de literatura grega e latina, Constantinos Nicolutsus. Estou aqui para ensinar um minicurso sobre o mito antigo grega e o cinema brasileiro. O curso tenta explorar as maneiras que o mito grega foi reimagined, re-narratado e re-inventado por filmadores brasileiros. Eu vou compartilhar minha perspectiva como um pesquisador que trabalha nos Estados Unidos, é alguém que tem alguma experiência na recreação de mitos antigos antigos. E eu gostaria de descobrir, dos atendidos do seminário, a perspectiva da audiência brasileira. O objetivo é divulgar uma área de pesquisa que é a recepção dos estudos da Antiguidade Greco-Romana no Brasil. Além de unir a experiência como grego, como herdeiro também da escultura grega, ele une toda a sua formação e o seu trabalho como pesquisador de uma universidade importante no meio muito conhecido também dos estudos clássicos e recepção de cinema. O curso vai até sexta-feira, dia 3, e as inscrições são gratuitas. Os interessados devem enviar nome e RG para o e-mail que aparece na tela. Estão abertas até amanhã as inscrições para o curso Estudos de Impactos Ambientais – Meio Antrópico, que é promovido pelo CECAPS, Centro de Capacitação em Pesquisas e Projetos Sociais da UFMG. O curso vai oferecer uma introdução ao direito ambiental e apresentar metodologias de análise para estudos sobre impacto ambiental. A atividade será conduzida pela Mestre em Direito e Doutora em Geografia pela UFMG, Maraluce Custódio. Os interessados devem acessar o site de cursos e eventos da UFMG para se inscrever. As vagas são limitadas. O Circuito UFMG fica por aqui. Até mais! O Circuito UFMG O Circuito UFMG O Circuito UFMG